E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com um dossiê daqueles e antes de falar mais sobre isso, quero começar o vídeo hoje, assim como ontem, falando do Lula, da sua senhora, a primeira-dama Janja, a sua fala no G20, que segue repercutindo no Brasil e no mundo. A imprensa internacional comenta, inclusive a imprensa brasileira fala sobre a repercussão internacional, a imprensa brasileira também entrou em contato com o Itamaraty, pessoas aí criticaram a Janja, obviamente sob anonimato, estão com medo de serem retalhados pelo Lula. Teve nota também da imprensa preocupada, porque o que a gente já disse, fortalece a direita, não só no Brasil como no mundo. Aí já teve notas mais específicas falando que isso acaba por ajudar, inclusive, Bolsonaro. Aí tem mais alguns desdobramentos em relação ao caso lá do cara de Brasília. Teve mais uma confusão envolvendo, inclusive, a ex-mulher dele. Brasil segue daquele jeito, enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tópico. Aí depois, a gente vai falar sobre passado, presente e futuro, passado, presente e futuro, passado, presente e futuro. Eu não quero adiantar porque o dossiê de hoje é quase que um pedido, mas foi um desafio. Então, pedi e obterês, né? Tem horas assim que se você cutuca a onça, você tem que estar apto, se a onça resolver, se movimentar. Mas vamos lá. Vamos por parte que hoje tá engraçado. Vejam só, né? Não quero adiantar nada do que a gente vai comentar na metade do vídeo em diante. Mas começando aqui, pegando no gancho aqui, né? O dia da manhã de ontem, as primeiras repercussões. Gente aí que tentou entrar em campo pra passar um pano pra Janja e eu acho que só fez piorar. Como, por exemplo, o ministro de Lula, o Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. A verdade é que Janja falou que estava preso nas nossas gargantas e seus sentimentos sobre Lamasca e sua interferência negativa na política internacional. Que papinho furado, velho, sabe? Eu acho que o Paulo Teixeira não parou pra perceber que o próprio Lula desautorizou a Janja e deu uma regada, aquela regada máster, né? Do lado da Janja, falando que política não se faz com chegamento e tudo mais. Aí, ontem também o UOL publica. Janja diz que não tem gabinete de primeira dama por machismo. Não é porque não existe gabinete da primeira dama. Não é porque, cara, a primeira dama é só esposa do presidente da república. Não deveria exercer um cargo institucional. Ninguém votou na primeira dama. Mas vai tentar explicar, né? Ah, não adianta. Não adianta. É o petismo. Aí, começa o chororô. Na madrugadinha de hoje, quatro da manhã, começa a segunda-feira bem. Malu Gaspar traz alguns bastidores de como tá o clima lá na picanha. O efeito das gafes... É lindo, né? Gafes de Janja que mais irritou o entorno de Lula. Fico perguntando, né? Se fosse na direita, será que seria tratado como gafes? Ou os ataques, as demonstrações de ódio? Mas como é a Janja é gafes, né? Tá bom. O que mais irritou em torno de Lula sobre as gafes em sequência de Janja na programação social do G20, até porque foi mais de uma, né? Não foi, propriamente, a repercussão lá do... Mandando xingar o Elon Musk, né? Embora a provocação da primeira dama seja vista como um problema em potencial para a diplomacia, fontes próximas ao presidente afirmam que é possível contornar o estrago nas relações entre os dois países. Eu acho difícil. O que frustrou o palácio do Planalto foi o fato de que as falas de Janja ofuscaram o ato final do governo, programado para gerar manchetes positivas sobre o legado da presidência brasileira do G20. E não gerou, né? O que só se fala na Janja. De acordo com os interlocutores do presidente, todo o evento, primeira programação paralela, um evento do G20 destinado a organizações sociais, foi pensado para reforçar o discurso de Lula sobre o combate à fome e à desigualdade. Mas, no dia que os movimentos sociais entregaram a Lula uma carta com proposta para os chefes de Estado que se reúnem a partir desta segunda no Rio de Janeiro, as principais manchetes sobre o G20 social no Brasil e no exterior são relacionadas à Janja. A declaração causou tanto desconforto interno que até Lula a corrigiu em público, ao dizer no evento em que recebeu a carta que não temos que xingar ninguém. A atitude de Lula, que nunca tinha feito nenhum reparo público à Janja e internamente sempre se recusou a aceitar críticas a ela, surpreendeu alguns assessores. Aí, entende porque eu estou falando do tweet do Paulo Teixeira, né? O cara está totalmente desintonizado. Assim, é um verdadeiro puxar saco. Vai puxar o saco do Lula e não percebe que nem o Lula conseguiu sustentar a fala de sua mulher. Aí vem a turma do Estadão. Bastidores. Xingamento de Janja prejudica a tentativa de Lula de estabelecer um elo com Donald Trump. Embaixadores brasileiros ficaram constrangidos ao serem indagados sobre o episódio por receio de serem retaliados no governo. Você vê como o governo Lula é democrático, né? Você vê como a liberdade de expressão é um valor que os petistas odeiam. Eles jamais aceitam falar publicamente e, mesmo assim, eles são muito cautelosos. O cara fala, no máximo, com ironia, né? É a nova diplomacia. O que você tem a falar sobre a gente? É a nova diplomacia. Com essas palavras, reagiu outro espantado. A definição de um terceiro diplomata foi contraproducente. Imagine, né? Mesmo sabendo que essas falas estariam sob anonimato. Você vai falar melhor não falar, porque vai que, né? Não, vamos aqui a crítica, assim, de leve. Porque senão Lulinha vai nos perseguir. É lindo ver, sabe? Assim, o Estadão, o portal mais preocupado com a democracia brasileira, né? Relata algo assim na maior cara de pau. Inclusive, eu esperei hoje. Eu realmente estava achando que hoje viria o editorial do Estadão sobre as falas da Janja. Não veio. Mas também fiquei pensando, né? Pô, domingo, ontem. Normalmente o editorial é domingo, como é uma equipe que faz editoriais. A não ser que tivesse sido algo muito fora da curva. A tendência é que o Estadão não fosse pegar o pessoal no final de semana para trabalhar. Mas deve ter. Vamos ver se amanhã vai ter um editorialzinho. Se bem que hoje é segunda-feira, né? É exatamente isso, né? Ontem já pegou o pessoal no domingo para trabalhar. Mas vamos ver. Vamos ver se amanhã vai ter um editorialzinho sobre a Janja. Tem um pra mim que vai ter. Estou esperando o editorial do Estadão. Aí vem. Depois de xingar Musk, Janja cancela participação em evento. Sentiu. Mas sentiu demais. Talvez seja a culpa do machismo. O mesmo machismo que não deixa que ela tenha um gabinete. Ah, meu Deus do céu. Foi o machismo. Primeira-dama seria uma das palestrantes no Global Citizen. Evento paralelo ao G20 realizado no Rio. Coitada. Ô, rapaz. A manchete já diz tudo. E quando você olha quem escreve a nota, tem um gostinho especial, né? A Patrícia Campos Melo. Insulto. Insulto. Ah, insulto. Insulto. Não é ataque. Não é ataque, né? Não é ataque. Não é discurso de ódio. Insulto. Ah, rapaz. Que viagem, meu velho. Não é xingamento. É insulto. Insulto. Pô, gente, é sério. Não é pegando no pé, mas xingamento. Um xingamento é um insulto. Mas nem todo insulto é um xingamento. Nem todo insulto é um xingamento. Às vezes você pode só ofender uma pessoa. Você fala assim coisas que às vezes não são verdades. Ou você usa palavras que não precisam ser de baixo calão. E você acaba por insultar a pessoa. Você vê como é, né? A boa vontade é aquele pano que a imprensa passa. Insulto de Janja contra Musk vira munição para bolsonarismo e dor de cabeça para diplomatas no G20. Bolsonaro, que já falou em pólvora, não é indireta e ba... Deve ser a Biden, né? E chamou a primeira-dama francesa de feia, classificou a declaração de Janja como problema diplomática. Você vê, né? Insulto, eu acho que é isso. Pô, você é feia. Isso é um insulto. Pode ser uma verdade também, né? Mas é uma verdade que não se diz. Aí até poderia ser um agafe. Mas você xingar uma pessoa abertamente, chamar isso de insulto, é forçar demais a barra. É quase uma desinformação. Lá vem o nosso favorito, o Jamil Chad. Ele anunciou que não escreve mais no Twitter, viu? Não escreve mais lá. Eu acho que o Jamil não percebe que só quem o lê somos nós, que queremos saber o que ele diz, né? Ele enquanto um porta-voz dos donos do mundo contra a humanidade. E os zongueiros, pra receber as ordens. Aí ontem ele participou do UOL. Jamil. Jamil já deu presente de Natal antecipado para a extrema-direita mundial. Nem do Brasil mais. Nem só o Bolsonaro. Agora o mundo inteiro. Deu presente de Natal adiantado para a extrema-direita de todo mundo ao ofender publicamente Elon Musk, né? Ofender. Não é xingar, né? Ofender. Sendo que o xingamento também é uma ofensa. Eu fico, acho muito curioso. Muito curioso, assim, a forma como eles tratam. Não é um ataque. Pensa, atacar ela. Não atacou ela na música, né? Só foi uma ofencinha. Segundo o colunista, o governo tentará colocar panos quentes na situação, dizendo que foi uma fala isolada. As gafes dela irritaram e incomodaram membros do governo lá no último sábado. A tentativa do Palácio do Planalto, quanto do Itamaraty, é dizer que essa não é uma posição do presidente Lula e dos diplomatas. Eu até concordo. Eu acho injusto, injusto, falar que a posição de Lula é a mesma da Janja. Eu acho injusto. Injusto com a Janja. Porque o Lula falou que o Trump é pior do que o alemão do bigode. O que é mandar o Elon Musk para a casa do chapéu comparado com o que o Lula disse? Aí eu realmente concordo com o Jamil Chate, pelo amor de Deus, né? Fala grave mesmo é do Lula, enquanto o presidente da república fez uma comparação descabida como essa. Essa posição é isolada. O que a extrema-direita vai fazer é utilizar essa fala para sempre. É, sim. Tá achando ruim? É o que vocês fazem. Mídia internacional dá destaque ao xingamento de Janja a Musk. Que é, inclusive, justificando o que a Malu Gaspar estava comentando, né? O Lula esperava, né? Brilhar, conseguir aí uma agenda positiva para esfregar na cara de todo mundo. Mas o que se noticia ao redor do mundo, né? Veículos de comunicação da Europa, Estados Unidos, como BBC, Reuters, Bloomberg, Duttos Valley, Le Figaro, Bild, deram destaque ao incidente, destacando o histórico de tensões entre Musk e o governo brasileiro, até preocupações com possíveis impactos diplomáticos do episódio. A reação dos integrantes da corte mais poderosa do Brasil e da Polícia Federal após a Janja chamar, né, o tio França de bestão, hoje de manhã. Quanto também é essa nota? Aí a Bela Megale fala o seguinte, membros do Supremo e da Polícia Federal classificaram como desnecessária a fala da Janja, né, sobre a pessoa do tio França. A leitura feita por dois ministros do Supremo, a coluna, e membros da Polícia, membros, né, é mais de um, é curioso isso. Assim, eu fico me perguntando como é que se dão esses contatos da Bela Megale com a Polícia Federal. Mas, enfim, né, a corporação que conduz a investigação sobre o caso é que a fala da primeira-dama minimiza a gravidade do caso e não dá o tom adequado ao episódio. Todos os ouvidos, no entanto, avaliam que a manifestação de Janja não terá qualquer poder de influenciar ou prejudicar o cenário. Eu acho que isso aí também ninguém tem muitas dúvidas, né, acho que ninguém precisa explicar porquê. A turma da Folha de São Paulo publica algo sobre esse caso, que eu fico assim, né, refletindo um pouquinho sobre. Ministro e chefe da Polícia Federal antecipam conclusões ao atrelar inquérito do tio França ao 8 de janeiro. O Ministro do Supremo e Andrei conectam o caso com outras investigações. Comentários sobre apuração e andamento sob sigilo se tornaram frequentes. É uma matéria com um tom meio crítico da Folha de São Paulo. Aí, em um parágrafo, eles destacam, basicamente, o que está na manchete, dizendo que ambos disseram na quinta-feira que o caso aí do tio França não foi um fato isolado e indicaram relações com os outros casos relatados pelo Ministro relacionados a ataques às instituições. Também criticaram a possibilidade de anistia a envolvidos no 8 de janeiro. E aí, dois parágrafos depois, o José Marques vem pra falar. Segundo especialistas, e são os especialistas que a Folha de São Paulo foi conversar, não é ninguém de direita, enfim, os especialistas da Folha. Porém, né, eventual conexão do caso do tio França com o 8 de janeiro ainda carece de provas. Não sei, eu, assim, digo de coração. Eu sei que o trabalho da polícia, judiciário, totalmente independente e tudo mais, mas acho que, perante a opinião pública, algumas coisas que estão acontecendo, esses posicionamentos reiterados, as falas da Janja, eu acho que isso daí acaba por pesar. Perante a opinião pública, eu acho que isso meio que acaba por, sabe, meio bem pesado, o pessoal fica meio assim, né? Pô, cara, desnecessário, né? Poxa, não precisava disso. Enfim, né? A observar. Em uma das notas mais descaradinhas do final de semana, Eliane Cantanhete, basicamente, conseguiu culpar a aliança entre Trump, Bolsonaro e Milley por tudo que está acontecendo no Brasil, em especial o caso do tio França. Se eu falasse, ninguém ia acreditar, ia achar que era fake news. Então, vamos trazer aqui o texto, né? Você vê ali, ó, aliança de Trump, Bolsonaro e Milley, tudo a ver com as explosões lá no Supremo. A extrema-direita investe na estratégia de chocar, confrontar, atacar, como fazer Trump, Bolsonaro e nova estrela da turma Milley. Na esquerda, a esquerda é muito pacífica, não faz nada de errado. Aí, eu acho curioso até os termos que ela usa, né? Falando assim, ó, que no Brasil, o esforço do governo Lula é para prestigiar a rede de comando legalista, as forças armadas, né, de um lado, e do outro, cobrar a responsabilidade de militares golpistas do outro. Engraçada essa divisão nos termos, ou você é legalista ou você é golpista. Já nos Estados Unidos, Trump sinalizou o oposto, ele quer punir os militares liberais, pró-democracia, direitos humanos, meio ambiente, minorias, e premiação para radicais e retrógrados. O que é que seria um retrógrado? É o contrário de um progressista? Lula precisa do trigo, Trump investe no joio. A extrema-direita investe na estratégia de chocar, confrontar, atacar, como fazem Trump, Bolsonaro e a nova estrela da turma, o Milley. Simultaneamente, ele disse que o Milley foi o primeiro chefe de Estado recebido por Trump após a eleição, né, e vem puniramente no Rio de Janeiro. Simultaneamente, a Argentina retirou sua delegação na COP29 do Azeibajão e votou na ONU contra uma resolução em defesa dos indígenas e outra de proteção para mulheres e meninas. Em 184 países, o único voto contrário nos dois casos foi o da Argentina. Talvez, né, essa resolução da ONU seja uma resolução woke, identitária, e talvez seja por isso que o Milley não foi favorável a ela. Não sei, não estou na cabeça dele. Eu sei que a Lenin Cantade vai para terminar falando o seguinte, as explosões na Praça dos Três Poderes em frente ao Supremo nos lembram que o risco de golpe não acabou? Vai ter um golpe, em breve. Confia. E a conexão entre Trump, Milley e Bolsonaro tem tudo a ver. O grande elo, olha agora que vem a revolução, o X da questão, realmente é o X, o X da Elon Musk. O que conecta Trump, Milley e Bolsonaro tem nome, internet e cara. Elon Musk, o gênio do mal no projeto Trump. Olha, se tiver alguém aqui da família Cantanhete, eu não sei o que vocês estão dando para ela, viu? Mas não está fazendo bem. Melhor parar. O negócio é, ah, vou só tomar, vou só tomar uma. Paro quando eu quero. Está fazendo mal, viu? A tia não está bem. Esse negócio do, não, estou sob controle. Paro quando eu quero. Eu já vejo essa, não está bem, viu? Ela não está bem. Esse final aqui, isso aqui está barril, está barril. Esse aí conhecer, dá um toque aí, porque está precisando de uma ajuda. Está precisando de uma ajuda. Brincadeiras à parte, falando bem sério. Gente, isso daqui, assim, sem nenhum, esse aqui não tem nem como fazer nenhum tipo de piada, nenhuma brincadeira. Nem dá bem levantar qualquer tipo de insinuação, especulação. Eu realmente espero que o pessoal entenda o que está acontecendo. Eu realmente espero que um dia, as pessoas da esquerda, ainda que elas tenham divergências gigantes, até que eles queiram destruir a direita no Brasil, mas que eles ainda tenham, pelo menos, um pouco de resquício de humanidade. Porque quando a Janja vai lá no evento, fala o que ela falou, o bestão, etc, tudo mais, pessoal, isso daí é uma fala. Às vezes você tem que parar e pensar o seguinte, né? Pense se fosse você. Pense se acontecer uma tragédia, né? De alguém aproximar você. Isso daí não tem, dá até dor de pensar nisso daí, né? Imagina, aparece na televisão, ocorre, todo mundo vê. Você sabe como é chegar no lugar, e todo mundo olha pra você, e você sabe que eles estão sabendo do que está acontecendo, mas estão até constrangidos de falar com você. Esse clima é ruim. Imagine essa senhora, indo no supermercado. No supermercado que ela vai sempre, é o mercado de bairro. Todo mundo conhece ela, todo mundo sabe o que aconteceu. Aí vem aquele julgamento, sabe? Ah, ó, estão falando aí porque se separou. Aí vem aquele peso, aquela culpa. Aí vem a fala da primeira dama. Gente, isso é muito pesado. As pessoas às vezes assim, reclamam, sabe? Às vezes as pessoas perdem a paz, porque recebeu um comentário na rede social, ou foi 20, 30 comentários, pessoas xingando, falando isso. Isso é uma coisa, você aparecer na TV, pressão, e você ir, na sua comunidade que você frequenta, no seu bairro, seu vizinho, local de trabalho, e todo mundo sabendo, isso aqui gera um estigma na pessoa, sabe? Para sempre, é aquele cara lá, fica até um tema sensível para conversar. Isso é muito pesado. aí ontem, até uma imagem, né? A cara da senhora entrou em chamas, no primeiro momento, se acha que ela mesmo teria comprado material inflamável, ali é o segundo, que foi atento a um apurado, ao fim de 41 anos, adquiriu produto inflamável na Mercedes de hoje, em um estabelecimento comercial da cidade, em seguida, se deslocou até sua residência, ao local dos fatos, e provocou incêndio, tendo permanecido no interior do imóvel. Ela está em atendimento, teve basicamente o corpo inteiro, queimado, tem incluído queimadoras, até de terceiro grau. Sabe? O pessoal estava lá tanto, ah, a gente está preocupado com o golpe, com isso, a gente tem que voltar a se preocupar um pouco, também, com o ser humano. Antes de se preocupar com a coisa, ter um mínimo de respeito pela vida humana, porque isso está faltando. Aqui não tem nem como ter piada com uma coisa dessa, não tem nem como levar esse tema numa boa. Sabe? Se tiver alguma pessoa de esquerda, por um acaso vendo isso aqui, um recorte, o que é que seja, se flitam, cara. Não deixam que o ódio de vocês, sabe, passe do ponto e você não consegue enxergar a pessoa como um ser humano. Sabe? Isso é muito ruim. O clima no Brasil, essas coisas que estão acontecendo, não tenta politizar, tenta ter um pouquinho de empaixão, vocês falam tanto essa palavra, tentem ter. Isso aqui é muito sério, é muito sério o que está acontecendo no Brasil. Aí você vê, mesmo diante de todo esse quadro, a grande preocupação da imprensa, e eu acho que aqui fica relatado assim de forma clara, é o seguinte, Bolsonaro vive um momento difícil, mas Janja o ajudou. Momento difícil por quê? Por que é um momento difícil? Porque a imprensa quer pegar um episódio, uma tragédia, e instrumentalizar essa tragédia para falar que tem ligações com o Bolsonaro, com isso, aquilo, outro, aquele papo chato de sempre. Aí fica, não há evidência até o momento, pronto, devia terminar aí, esperar, mas não, né? E que o Chaveiro, ele esteja em consertação com outros radicais, trabalhou com outras pessoas, certeza só se terá depois de completa perícia, seu telefone saiu lá e tudo mais. Lobo Solitário Soladélio. Louco da cabeça só Adélio. Mas enfim, aí diz, né, que mesmo assim, até então, né, não atenua as consequências políticas nacionais que o gesto treslocaldo pode ter. Aqui é muito mais o desejo da imprensa. Aguarda-se há mais de dois anos a conclusão do encargo de atividades antidemocráticas. E o encargo da fake news, que já tem alguns anos a mais. Será que o jornalista já está com pressa? Será que ele está aguardando também? Que pode incriminar por golpismo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, novidelações, prisões, minutas encontradas na casa de investigados, depoimento de antigos integrantes da CUP das Forças Armadas. A demora, independente de sua razão, começava a jogar a favor de Bolsonaro. Deu-lhe tempo para uma articulação política a seu favor, tanto no plano interno, com as negociações do PL, junto ao Congresso Nacional, quanto no externo. Posto que é evidente que os bolsonaristas tentam sensibilizar os falcões do Partido Republicano e o próprio presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, a interferirem no processo brasileiro. Criou-se um ambiente político para uma ofensiva do judiciário contra o ex-presidente. Porta que estava se fechando. O que criou foi o ocorrido. Veja como se fosse uma tragédia. Olha, é a nossa oportunidade. Aqui é o desejo do jornalista do valor econômico, que é do Grupo Globo. A ação do Chaveiro contra a sede do Supremo, por mais insana que tenha sido, mostra uma linha de continuidade em um processo de radicalização política entre a direita radical e o judiciário que começou a não ficar em casa, incentivado pelo então presidente Bolsonaro. Como foi isso daí? Toda vez, toda a santa matéria, valor, Globo, Folha, Estadão, veja, ele só fala em termos genéricos. Não, começou ali. Tá como? Dá o exemplo. Fala o dia, fala o local, a data, explica como esse processo começou. Eles não conseguem. É só acusação vazia. Não é golpista? Como? Por quê? Diante do cenário adverso para seus interesses criados pelo incidente, o melhor que poderia acontecer para Bolsonaro seria uma atitude estabanada do governo Lula que despertasse hostilização do futuro governo dos Estados Unidos e indicasse exploração política em relação ao ato. Bom, exploração política, até o Caio Junqueira na CNN ele já tinha alertado sobre isso. Assim, menos de 24 horas depois do ocorrido o Caio Junqueira já falou está tendo exploração política do caso. Estão usando o caso politicamente. Já tinha dito. O pessoal fica colocando como se fosse uma suposição, né? Não, se, se acontecer, né? Enfim, aí a Janja propôs-se nesse alívio a Bolsonaro em única frase. Ao falar em um evento da programação paralela do G20 no sábado, Bolsonaro ainda está sob alto risco, mas saiu das cordas com o erro estratégico da declaração verbalizada pela primeira dama. Então, assim, não é uma questão diante de nós uma questão técnica, sabe? Uma questão factual, lógica. Não, é uma questão política. porque se fosse realmente uma questão técnica, lógica, ali, teve, teve, não teve, não teve. Não, mas se tem pró e contra, sobe e desce, já se tornou uma questão política, né? Uma questão de time, clima, cenários que se desenham. E a naturalidade, né? Como a imprensa fala sobre isso, dia sim, dia também. Aí, para falar dele, a gente começa a dar uma migrada. Carro da comitiva do presidente Lula para a reunião do G20 é roubado na Baixada Fluminense. Isso aqui é uma notícia nova, porque já teve isso, né? Semanas anteriores, mais uma vez, oh meu Deus do céu. Está normalizando isso. O motorista do veículo também foi vítima e teve celular levado. O que carros oficiais fazem em cidades do Rio de Janeiro, longe da capital e na contramão de qualquer rota para eventos? São as coincidências da democracia relativa. Pois é, né? Bolsonaro ainda levanta é um questionamento bem pertinente. Enfim. Mas vamos lá. Vamos para a nossa segunda parte até começando, né? Falar sobre o Bolsonaro, sobre ele, tudo mais. Se vocês vão lembrar, semana passada a gente comentou sobre um artigo do Eduardo Guimarães que ele publicou no Brasil 247 que mostra como eles estão totalmente alheios do que se passa na direita. Falando assim, ah, vocês já viram a direita brigar em público, eles sempre brigam no privado, todo mundo apoia Bolsonaro, não existe nenhum tipo de crítica e tudo mais e ele está falando isso daí para só parar de criticar o Lula. Aí ontem eu estava passando no Twitter e eu me deparo com a mesma coisa. A extrema direita dá um banho na gente, você não vê nenhumazinha crítica de alguém de direita criticando o Bolsonaro. O Nicolas, ninguém? Ninguém critica o Bolsonaro. Ninguém! Você está maluco, irmão! Você está em Nárnia! O cara é criticado todo santo dia! Os caras fecham entre eles, a gente só vive arrumando problemas entre a gente. Ah, porque a gente já é isso, porque o Lula é aquilo. Os caras andam em bloco, unidos. Avançam numa batalha e a gente fica discutindo se é certo falar todes ou se é feio xingar um bilionário. Acordem! A direita e a esquerda elas estão passando pelo mesmo processo. O grupo que conseguisse se organizar de verdade parar de olhar para o lado e falar assim irmão, você está aí, eu estou cá. Acabou. No dia que tiver uma pauta aí no Congresso a gente tenta unir forças. Tirando isso daí, farei minha movimentação política e a sua opinião eu não considero. O grupo que conseguir resolver isso daí e começar a trazer para perto quem tem eu vou até falar o que a direita aparentemente aparentemente concorda. A direita aparentemente concorda que Trump faz certo ao se cercar de pessoas que são leais a ele. Acho que quando isso é é legais aqui e a ele eu digo assim na minha perspectiva leal a ele a Trump seria leal ao projeto político que ele lidera. Ele falou é por aqui é por aqui. Aí o conteúdo disso daqui e é um texto bem maior que depois o Bolsonaro fala sobre o governo dele eu acho que o conteúdo aqui não é nem o que chama mais a atenção. Deixo aí para vocês pensarem sobre isso mas pense o seguinte vocês viram que primeiro Eduardo Bolsonaro falou sobre o que aconteceu nos Estados Unidos sobre a necessidade de agregar forças difusas heterogêneas debaixo de um mesmo guarda-chuva que Trump fez isso para caminhar para a vitória houveram diversos debates sobre isso nas redes sociais posicionamentos diferentes e aí Bolsonaro resolveu comentar sobre isso Bolsonaro não só resolveu comentar como ainda deixou como postagem fixada e ele ainda termina esse breve comentário sobre a composição de Trump falando que quem fala o contrário está desinformado ou mentindo com algum objetivo para Bolsonaro precisar é bater quem está falando o contrário eu acho que você deve conseguir compreender que o cenário que o Felipe pinta que ninguém critica Bolsonaro e está todo mundo unido em um bloco eu acho que isso não é bem assim eu acho que isso não está bem assim tem um para mim tem um para mim precisa dizer né no Brasil um presidente pode ignorar 300 deputados de partidos de centro e aprovar projetos com apenas outros 200 aí incluídos os da extrema esquerda dos Estados Unidos o candidato republicano Trump se aproximou de alguns do centro do próprio partido outros democratas e venceu as eleições quem falou contra o Estado desinformado ou mentindo com objetivo é Bolsonaro quem tem olhos já viu muita coisa aí o Mário Frias no mesmo dia 16 fez um tweet acho que também explica muita coisa ele fala assim você diz ser fiel e leal ao presidente mas sempre faz questão de dizer por meio de indiretas e discursos que contrariam diretamente ele que Bolsonaro está mentindo você diz ser grato ao presidente mas deixa seus discursos serem usados por todos os difamadores inimigos de Bolsonaro para chamá-lo de canalha frouxo vendido e outros xingamentos você diz ser soldado do presidente mas faz live com picaretas que o odeiam que não perdem a oportunidade de ofender o presidente você não é aliado com críticas positivas é um colaborador intencional das difamações crítica se faz no privado essa forma de agir eu já via antes quando o Weintraub dizia que curtia coisas sem querer por causa do balanço do navio pior que o Weintraub usa essa desculpa para mim mesmo se é tão coerente com seus princípios rompa abertamente ao invés de ficar nessa estratégia vil esse é o problema de dar grandes poderes a quem não tem experiência de vida o poder corrompe o poder absoluto corrompe absolutamente tem gente que perguntou por que vocês não resolvem isso no privado aí eu até pergunto para vocês será que os deputados já não tentaram resolver algumas coisas no privado até meses atrás e não resolveu nada e já está num clima assim que ninguém aguenta mais do que eu escuto e do que eu sinto tivesse que explicar é como se tivesse num ambiente que alguém deixou o registro aberto na hora que liga o fósforo só falta alguém ligar o fósforo eu acho que está desse jeito posso estar errado aí gente eu vez outro atrás uns textos ontem eu fiquei pensando o seguinte eu falo às vezes para vocês pessoal não julguem um político porque lavou sua alma sabe político não é bom porque ele lava sua alma eu fiquei pensando né para os meus olhos aí você pode concordar comigo também ou não óbvio mas eu pensei poxa eu vou pensar alguma coisa para tentar colocar em termos um pouco mais concretos pelo que eu o meu achismo do que é um bom político aos meus olhos aí você pode discordar eu acho que não que lava a alma e aquele papo pensar 80% igual para mim é um negócio que não dá para quantificar aí eu tentei pensar né resultados que político pode entregar eu só consegui pensar em quatro coisas e essas quatro coisas eu coloquei alguns exemplos primeira coisa esse é o mais prático o mais óbvio de todos resultado que um político pode entregar que você pode falar esse cara é bom melhorias para a vida da população um político que você gosta que você aprecia seja vereador prefeito deputado estadual deputado federal senador governador ou presidente da república quando você pensa nele o que ele fez para melhorar a sua vida e das pessoas que você conhece da sua cidade estado Brasil o que quer que seja esse é um ponto você consegue medir um cara por isso é ou seja investimento em infraestrutura ele ajudou a avançar com isso daí nas formas mais diversas melhorando serviços públicos não é uma coisa é infraestrutura não é uma coisa é serviço público uma coisa às vezes até depende de burocracia como questão de saúde educação envolve às vezes a questão de poxa o currículo não necessariamente não passa por dinheiro não passa por obra infraestrutura não é obra mesmo assim estrada rodovia escola sabe um negocinho que você vê que gera resultado segurança o trabalho que esse político fez melhorou a segurança segurança pública está um caos no Brasil geração de emprego aumento de renda isso pode ser feito de diversas formas diversas discussões você pega o próprio que a gente está discutindo agora por exemplo o déficit no Brasil reforma tributária quanto mais imposto paga mais difícil é o ambiente de negócios mais difícil é com mais imposto mais regras então assim o que esse político faz para gerar emprego e aumento de renda isso daí envolve do variador ao presidente da república então todo mundo pode dar uma ajuda em isso daqui uma coisa ou outra luta contra a burocracia contra cartéis contra olegopólios tem algumas coisas que a mão assim pensa no pequeno médio empresário ele vai fazer o que contra os tubarões nada no final do dia a única pessoa que o pequeno e o médio empresário tem aquele cara que tem às vezes dois funcionários tem um funcionário a única coisa que ele tem às vezes para impedir que ele seja destruído o governo um CAD da vida uma coisa que tenta trabalhar para não ter monopólio dá para você enxergar então mas tudo está lento dentro de melhoria de vida da população o que bota tudo dentro é isso aí o cara que você gosta o que ele trouxe de melhoria na sua vida é só isso? não falei que tinha quatro coisas segunda coisa ele está do seu lado que eu peço de gínger é meu aliado ou seja ele fortalece o seu bloco político do deputado que em tese é o seu bloco político também a dita direita no Brasil você pode até colocar de forma mais específica direita conservadora direita bolsonarista mas enfim eu coloquei para exemplificação esse político que você olha ele conquista aliados por meio de negociações políticas seja cargos emendas apoio regionais seja até no diálogo ele trouxe apoio para você o seu bloco ele fortaleceu o seu grupo com suas falas com suas ações o político ele consolida sua base com ações e políticas que favoreçam seus eleitores é que por exemplo lutar pela liberdade ele conseguir entregar resultado nessa área porque isso é fortalecer a direita é a base dele garantir que ele não está todo mundo sendo perseguido construir uma imagem pública sólida aumentando popularidade e confiança eu sei muito deputado que já aprontou muita coisa e é um verdadeiro queima filme vamos pegar um exemplo senador Marcos Duval olha como é a ideia de maluquice que aquele cara fala a gente é feito de chacota por causa do Marcos Duval ele não ajuda isso daqui atrair atenção para pautas específicas que fortaleçam o projeto político de seu bloco quando tem aquela manifestação gigante quando consegue colocar a sociedade engajada em torno de uma pauta para a sociedade que às vezes nem acompanha a política fazer pressão na classe política como um todo isso tudo faz parte de fortalecer o bloco político formar novos líderes e quadros políticos isso também não fortalece o bloco o político que você gosta quantos variadores ele fez quantos prefeitos ele elegeu nessa campanha agora que ele fez mesmo não é que ele estava rapaz não que ele fez que ele foi lá fez campanha rodou usou aí o seu mandato seu poder para cara vamos tomar aqui o diretório vamos fazer acontecer você pega isso você inverte da mesma forma que você fortalece o seu lado às vezes pode não conseguir fortalecer às vezes você não tem esse traquejo às vezes você não precisa ser bom em tudo você não consegue fortalecer você não consegue trazer melhoria de vida mas você tem um papel importante se fosse no jogo de futebol você é o goleiro você não faz gol você não é o Rogério Senna você não faz gol mas você não deixa tomar cara o goleiro é importante todo mundo é importante nesse jogo o goleiro pode ser o que? o cara que barra a agenda da oposição mobiliza a base para vetar para os adversários usa estratégias legais e burocráticas para atrasar ou inviabilizar ações opositoras gera narrativas públicas que desmoralizem ou enfraqueçam as propostas do outro lado isso daqui só em relação à agenda e se você pega isso daqui talvez pode até estar dentro do quarto ponto que é reduzir a força do adversário seja expor erros e contradições adversários em debates de mídia isso daqui é o lavar a alma para não ser juízo eu falei vou colocar aqui só não vou escrever lavar a alma que é basicamente isso é mostrar erros e contradições isso é importante mostrar porque a esquerda não é a solução trabalhar para desarticular alianças opositoras implementar políticas que conquistem eleitores da base rival você não enfraquece a esquerda se você traz eleitores dele para o nosso lado então assim eu vi se discutir muita coisa na internet mas são coisas tão abstratas não porque não sei quem foi isso eu falo por que não sei quem foi isso o pessoal não sabe explicar porque ela gosta de gostar de fãs então eu coloquei aqui só para tentar não sei mostrar um pouco como minha cabeça funciona tento colocar as coisas de uma forma mais racional possível sabe porque eu tento não tratar a política como futebol não é um time que eu consigo não é para torcer a política é um meio de transformação de vida e da história do próprio país então calma fera calma aí para trazer uma notícia que acho que ilustra um pouco disso daqui eu acho que só de você pensar nessa festa deve pensar em políticos que falam o cara é bom isso aqui o cara é bom isso aqui poxa não sei quem está deixando a desejar nisso daqui mas olha essa matéria aqui aí mais uma vez acho que fica claro porque cara não tem nem como eu não apoiar o Jair assim não tem como eu fico assim olhando cara é sério se liga nessa matéria depois do conselho federal de medicina bolsonarismo não são liberais não são direitosos não são zemistas não são caiadistas enfim o bolsonarismo busca ampliar espaços no AB para se contrapor ao judiciário após a mobilização bem sucedida para as eleições do conselho federal de medicina neste ano aliados de Bolsonaro tentam emplacar em mais um órgão de representação de classe ao AB candidatos com discursos alinhados ao bolsonarismo o discurso bolsonarista repetido por parlamentares e apoiadores do ex-presidente é que a atual gestão do AB teria falhado em assegurar o devido processo legal para investigar as reis no Supremo para ataques da democracia com o próprio Bolsonaro presos pelo dia 8 aí o ponto interessante está aqui campanha em São Paulo na mesma entrevista que o Bolsonaro na entrevista fala sobre isso ele demonstrou apreço por um dos candidatos da seccional de São Paulo Alfredo Skaff aqui você é bom é ruim é certo e tudo mais Bolsonaro engajou na campanha de São Paulo além de São Paulo Bolsonaro também engajou Santa Catarina Distrito Federal olhando os aliados de Bolsonaro a própria matéria do Globo cita o Edé Borges que está aí há um tempão e um cara que eu acho que eu acho curioso assim quando o cara já está um tempo na política elegeu segue como vereador está ali está vereador ainda não tem que eu acho que você tem que olhar para o cara com o vereador o cara às vezes até espera ver dele parabéns todo mundo que quer começar por baixo quer começar por cima enfim o Edé Borges gravou um vídeo apoio ao Flávio Pansieri no Rio de Janeiro também há sinais de polarização advogada Ana Tereza Basílio tudo mais né prós mal sorte nesse cavalcão do pele no Rio de Janeiro então assim esses nomes são perfeitos eu não conheço nenhum eu não sou jurista esse nome mesmo da Ana Tereza a própria matéria do Globo mais à frente fala o seguinte ela está contra o candidato do PT tem um candidato que é apoiado abertamente pelo PT que aqui é o Marcelo Oliveira tem um apoio do Freixo inclusive então assim em comparação com o candidato do PT eu acho que é muito melhor mas a matéria diz que ela também recebe o apoio do Felipe Santa Cruz que já foi prendendo a beira crítico a Bolsonaro mas o que eu vejo daqui chama a minha atenção é isso aqui não tem nada a ver com a política do dia a dia e quem que está engajado nisso daqui mais uma vez é Bolsonaro os aliados dele então assim são coisas que às vezes passam desapercebidas das pessoas todo mundo quer jogar pedra ah isso é aquilo mas o cara segue trabalhando os nomes que aparecem aqui próximo a Bolsonaro é só Stenis Cavalcante ou Adel Borges não vou ver o nome das outras pessoas na rede social se você for tem advogado envolvido nisso tem advogado de direita eu vejo o Emerson Grigoletti que é um advogado que está desde o início do enquete do fake news esse engajamento dentro dessa questão de AB é assim anos que ele vai nessa daí e está sempre abatendo a tecla mas quando estou falando da classe política como um todo porque o pessoal pega assim político cara você não acha que isso aqui é importante essa ocupação de espaço não é essa ocupação de espaço aí você vê vamos para o outro lado olha aí nossos aliados partido novo sobre tom contra governador de Santa Catarina e descarta a aliança em 2026 o presidente nacional do novo o mesmo que apoia o impeachment de Bolsonaro Eduardo Ribeiro diz que a gestão de Melo adota medidas populistas e eleitoreiras será que algum grande político direitista que não se dobra de princípios e valores será que vai falar algo sobre isso ou seja eu quero saber se eles concordam ou discordam concordam ou discordam sobre o que está sendo dito com o Jorginho Melo eu não sou especialista de Santa Catarina eu só quero ver porque se silenciar em casos assim é muito bacana né você quer ficar em cima do muro você não se queima nem com o novo nem com o Jorginho Melo eu quero ver o posicionamento aqui agora dos brabos que não se dobram não vejo possibilidade de caminharmos junto com o governador em 2026 ele menciona também o prefeito Chapecó João Rodrigues como possível candidato que o novo poderia apoiar contra o atual governador espero que os parlamentares do partido novo possam me explicar se o Jorginho Melo realmente não presta ou não espero sei que essa resposta não virá porque está todo mundo na coleirinha do Deltan aí falando do partido novo Paulo Guedes e Roberto Campos as articulações do partido novo para 2026 de coração quero acreditar que isso aqui é uma fake news da Globo mas eu coloquei porque agora é assim tudo que sai na imprensa o blog do Ismael a parada do tema é que claramente uma fake news está valendo então essa aqui acho que a turma do novo também não pode reclamar isso aqui está ali colocando aí que falam que existe uma articulação para o novo lançar o Guedes no Rio e Roberto Campos Neto de São Paulo Roberto Campos Neto Roberto Campos Neto ai meu senhor mas vamos lá Polícia Federal tenta influenciar a COAF emplacar delegado como novo presidente do órgão a Renato Diz se fosse no governo Bolsonaro Deltan e toda sua turminha estariam esbravejando nas redes fazendo live dando entrevistas acerca da interferência política no órgão o mais importante agora é dar os votos do Bozo sem se colar no Bozo Deus está vendo e ai para a gente chegar quase lá no que acabou sendo uma cutucadinha para virar um dossiê hoje um desafio o desafio eu vou botar esse nome no vídeo hoje dossiê o desafio porque foi um desafio o Mário Frias comenta rapaz chega a ser engraçada as reações afetadas ai não pode nem criticar o Bolsonaro que aceita não deixa nos diz ai ele ofende né retardado cínico que na postagem anterior estava chamando ele de frouxo cadela e outros xingamentos que ele finge ser meras críticas sabe você ai não pode criticar cara tu está chamando de cadela e tu não quer que ninguém reclame tu está chamando cara de frouxo ou nada tu não quer que ninguém reclame pelo amor de Deus né é muita cara de pau enfim ai gente eu estou passando no Twitter e eu me deparo com isso daqui Baianinha Intergaláctica essa é da tropa do Ítalo Marcinho a maior gangue do Twitter que faz questão de sempre chamando Bolsonaro vendido vagabundo ladrão ai está ali meteram bronca na direita tarcisística caçabista aí botou peguem a pipoca Kim Panin foi desafiado a fazer um dossiê da que se diz bolsonarista mas no fundo não passa de uma farsa incentivadora aos atos do 8 de janeiro ai ela coloca um vídeo do Constantino que ele pergunta se eu já fiz um dossiê ai eu falei rapaz não vai pedir viu que ai depois eu me empolgo mas se liga nisso aqui eu adoraria que a tarcísica Flávia Ferronato dissesse quem é a revolucionária de sofá e como que criticar algumas adesões bolsonaristas algumas alianças estranhas pode levar um maluco a achar que o certo é jogar um rojão numa estátua ou que seja tentar explodir bom eu vou continuar com o vídeo mas deixa eu ler aqui o tweet e o França que foi alvo da tragédia achava Bolsonaro frouxo quando tentamos avisar que esse discurso faria estragos reais o resultado está aí os revolucionários de sofá tem sangue nas mãos bom eu não acho que ó Constantino por esse tweet aqui da Flávia Ferronato eu acho que ela está deixando bem claro que a turma que fala que Bolsonaro é frouxo essa turma se você para para analisar eles reclamam que Bolsonaro não foi o homem suficiente para fazer o que o Bukele fez essa turma queria um verdadeiro levante você deve entender o que essa turma quer então eu acho que ela está por esse tweet eu acho isso eu acho que está falando disso daí é o meu achismo é eles não acham que ela está falando de quem está fazendo algumas críticas eu não acho por esse tweet assim eu não consegui entender por esse recorte né foi ter mais coisa por esse recorte está dando para entender mas vamos continuar então agora estamos com a mesma narrativa do PT de que se você critica o STF você é um incentivador de terrorismo se essa é a direita o Alexandre de Moraes não precisa mais se preocupar com o Trump com nada ele está protegido porque a direita tarcísica caçabista pensa como ele essa mensagem da Flávia Ferronato podia ter sido escrita pela Alexandre de Moraes e pela Globo ou não então eu pergunto é implicância minha com a direita caçabista ou é um bando de abutre oportunista e perigoso e canalha cá entre nós isso é canalice até porque vamos lá Flávia Ferronato o que você me diz disso seja na Praça dos Três Poderes seja na frente do comando quem puder vá a Brasília você ele está lendo um tweet da Flávia Ferronato assim ele coloca um tweet aqui aparentemente um tweet da Flávia Ferronato do dia 12 de novembro de 2022 que aí está o que ele diz seja na Praça dos Três Poderes seja na frente do comando quem puder vá para Brasília e aí tem um comentário abaixo do Altair Facuri falando na Praça dos Três Poderes não tipo assim alertando cara não vamos para a praça comando quem puder vá a Brasília você foi uma revolucionária de sofá Flávia Ferronato você tem sangue nas mãos você vai se entregar para o Alexandre de Moraes você está em algum inquérito do Alexandre de Moraes como eu estou Flávia Ferronato mas eu sou o problema da direita você quer salvar a direita com acordo com o Alexandre de Moraes e deve te adorar se souber quem você é presida eu empresto a BIC aí tem o tweet presida eu empresto a BIC isso é uma revolucionária de sofá Flávia criando incentivo para tic tac tic tac 72 horas 3 4D eu autorizo são longuinho são longuinho cala a boca dos filhos do Bolsonaro por 4 aninhos é um tweet esse daqui não é um tweet esse daqui já é um post de Facebook da Flávia Ferronato de 17 de dezembro de 2018 mas escuta agora essa é a fiel ao Bolsonaro no xadrez 4D com o Kassab e ao Columbre que precisa proteger o Bolsonaro de gente como eu o que o bigodinho do canguru com o bigodinho tem a dizer sobre isso o que ele pensa da Flávia Ferronato ele já fez algum dossiê sobre a Flávia Ferronato ele está em algum inquérito você vê que depois da mina ele está em algum inquérito bom assim é bem triste de ver você vê sempre que eu falo do Constantino e até a última vez que eu falei eu botei para ele se auto refutar eu coloquei dois tweets dele e depois um vídeo dele que ele mesmo se refuta e aí Constantino ele fala de mim primeiro primeiro sim uma coisa que me incomoda isso daqui mais do que essa questão do inquérito o que me incomoda é quando ele fala já fez um dossiê sobre a Flávia Ferronato se vocês me acompanham aqui há mais de sei lá duas semanas vocês já perceberam que eu não saio fazendo um dossiê com frequência dossiê é um negócio assim que às vezes é muito fora da curva tem que acontecer assim um fato que é o estalo para o dossiê às vezes passa duas semanas sem dossiê nenhum e alguns dossiês assim eu tenho um um amor diferenciado são os dossiês históricos pô é um baita trabalho e tem dois deles que é o Dulles parte 1 e 2 mais do que a bucha e mais do que também o Lula Aranha que eu fiz aquele organograma certa vez poxa o Dulles me perdoa eu fiz uma descoberta histórica irmão sabe até uma nova forma de olhar para a renúncia do Jane a gente está comentando ali assim eu tenho um carinho para olhar aquilo ali aí quando a pessoa sabe fala assim e fez dossiê sobre isso cara você não conhece meu trabalho sabe você não conhece meu trabalho depois fala ele está em algum inquérito se eu não tivesse tinha algum problema invalida o que eu falo o que eu deixo de mostrar eu te falo uma coisa Constantino se tu der um Google eu acho que tu tem uma resposta se eu estou em algum inquérito ou não eu acho que o grande ponto é porque eu não fico fazendo vídeo para me vitimizar eu não fico assim o meu problema eu seguro o meu problema é meu vida que segue nesse episódio recente que teve agora da eleição que o Tarcísio fala até da questão lá do PCC vocês viram que no vídeo eu já falei não vou falar porque cachorro que tem medo de cobra cachorro que já foi molido para o cobra tem medo de salsicha talvez foi um inquérito talvez foi um problema jurídico talvez né não sei mas não adianta sabe eu não vou ficar aqui me falando sobre isso aí ele ficou aí já fez dossiê e tudo mais aí está ali Baianinha Intergaláctica pega pipoca fui desafiado a fazer dossiê eu vi isso daqui eu nem ia fazer dossiê eu fui atrás do vídeo na entrega eu vi que esse vídeo estava até no canal do Braddock aí eu conheço o dono do Braddock que é o Manuel perguntado né para saber entender se era uma live do Braddock ele falou não só é uma retransmissão o Manuel fez um comentário que assim não tem o que rebater nem nada eu realmente concordo com ele sendo bem honesto ele falou assim eu até perguntei se você quer falar alguma coisa sobre isso e o Manuel comentou se fosse falar assim de forma como é que se diz? institucional ele diria a única coisa que eu diria em nome do Braddock não apoiamos esses ataques ocorrendo dentro da direita e nem fomento de apelidos como direito intergaláctico ou caça-bista isso só causa divisões e no final os prejudicados serão os presos políticos e o próprio Bolsonaro isso aí foi o que o Manuel me escreveu aí eu ia estar de boa aí você vê o Constantino ele está me questionando vai fazer dossiê sobre isso? já fez um dossiê sobre a Ferronato? olha que curioso ontem foi um dossiê ontem foi dossiê o dossiê de ontem é sobre o que basicamente né é a fake news do Alcolumbre e eu mostro como essa desinformação nasce e nasce pelas mãos da turma do Oswaldo Eustáquio foi de ontem esse dossiê antes de 8h40 da manhã estava nós acho que ele entrou no ar 8h37 da manhã saiu atrasado aí a 10h20 da manhã quem é que publica a fake news? o Constantino como é que aí isso aqui me doeu porque assim cara como é que tu me cobra dossiê se o dossiê que eu faço mostrando a fake news tu não assiste e tu vai lá e posta a fake news ah mas ele tem obrigação de te assistir pô ele não tem obrigação de me assistir mas mas quando pessoas comuns sabe pessoas comuns que não são jornalistas não são nada vão lá no twitter e dizem intergaláctico do Constantino espalhando fake news mais uma pressa de um que não lê a matéria assista o vídeo do Kim ao Columbre quem imagina aí aqui o cara já tá concordando sinceramente eu não acredito nisso é sacanagem do Constantino ao Columbre o traidor não pode ser o Bolsonaro tá contando com a vice mas tem plano Bel Romário aqui também tá sendo irônico você vê ele gera vários comentários algumas pessoas rebatendo outros que tão atacando o Bolsonaro por causa da fake news que o Constantino tá coisa só que se você clicar realmente na postagem está passando vergonha apaga que dá tempo cara essa postagem fez esse tweet aqui as duas da tarde tá no ar até agora e o cara sabe que é fake news Constantino você é um jornalista deve saber que essa matéria é fake até já tomou uma checada tá ficando feio esse jogo dos intergalácticos querendo desgatar Bolsonaro o cara tem não sei quantos anos de jornalismo o cara não tem quantos livros o cara tem quantos best-sell foi enganado pelo farsal agora posta uma reportagem sem ler até parece que tem um quinta série consta eu gosto de você mas fake news não dá postando fake news tá assim as pessoas avisam pra ele que é fake news e o cara não remove a fake news do ar não remove a fake news do ar aí quer me cobrar dossiê aí me doeu aí me doeu aí me doeu me doeu tava passando no meu twitter pra tentar encontrar alguma coisa como eu vejo como eu vejo esse comentário aqui e de um lado você tá me cobrando um dossiê e do outro a pessoa tá falando que alguns prints aí teriam sido falsos ou tirados de contexto assim como eu não tenho nenhuma obrigação contigo e não tenho nenhuma obrigação com a ferronata tu também esse caso aí vocês dois que se resolva porque quando o roberto jeffson tentou me incriminar tu não fez nada se tu quer que eu faça um dossiê da ferronata eu até faço te prometo agora tu tem que fazer um dossiê sobre Deltan Dallagnol um sobre o partido novo e um sobre as cadelinhas do Deltan aí eu faço o que tu quiser pra tu mostrar que tu é o brabo aí eu faço e aí eu vi um comentário o cara falando o seguinte no vídeo ele apresentou até um print de 2018 da Flávia Ferronata falando contra os filhos de Bolsonaro ele esquece que na mesma época ele falava que Bolsonaro era o bolsal da direita e escrevia longos artigos contra ele isso aqui eu lembro Constantino eu falei cara é muito cara de pau como é que o cara usa um dossiê um print da Flávia Ferronata de 2018 criticando Bolsonaro e me cobra fazer um dossiê aí eu vou ter que fazer um teu olha o Constantino 11 de outubro de 2019 um ano depois da Ferronato Robespirralho e Dudu representam o que há de pior no governo Bolsonaro é uma matéria né do próprio Constantino os blogueiros de crachá Felipe Moura Brasil expõe a militância ou você já está referendando o Constantino você que está tão preocupado Constantino você que está tão preocupado com o discurso que fortalece o ministro e você referenda o discurso do gabinete do ódio Constantino Robespirralho é como o Felipe Martins olha essa postagem que bacana fui na parecida e comprei a decoração da festinha do meu filho e encontrei esses trajes perfeitos para o Robespirralho seus coleguinhas e seus coleguinhas irem para estar no gado gado palusa que é o que o Cipec Brasil rapaz ainda fico vendo ainda é capaz do Constantino se autoconvidar para ir no Cipec vão mandar de frente para ele por meio do banano e ainda falam que implica com ele não implica com ninguém você não implica com ninguém essa expressão o gabinete do ódio é perfeita e já pegou todos conhecemos seu poder de estrago é o que é de Aquiles do governo Bolsonaro Felipe Martins falava o futuro do Brasil depende de nossa capacidade de preservar a liberdade na internet enquanto tivermos um ambiente livre para o debate e a participação popular nosso povo poderá se organizar para definir seus interesses manter os poderosos sob vigilância e proteger o nosso país aí o Constantino respondia mas o nosso nosso povo não inclui robôs não inclui maves ou militantes de crachá rapaz esse tweet poderia ter sido escrito pela Globo né Constantino esse tweet a mesma fala que você disse poderia ter sido escrito pela Globo né eu sinto esse cheiro hum eu conheço esse cheiro ah 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 que curioso também né 43 curtidas essa postagem aquela virada de chave do Radicard de 100 2020 né o like entorpece né aquela mudada fala rapaz é lucrativo ficar lá do bolsonarismo eu sou bolsonarista e não sou um robô ora não são coisas excludentes tem gente que defende voluntariamente o governo em geral tem gente que defende fanaticamente tudo do mito de graça né o gado o gado buuuu e tem a tal milícia virtual com robôs perfis falsos militantes de crachá então assim na história eu sou o cara que sou a vítima do Ayan ameaçado de prisão até a associação de juristas aqui da Australia da Australia ocidental na West Australia tem um texto sobre esse inglês falando o que eu sofri é porque eu não fico me vitimizando Constantino tava do lado do que batia acho que fala assim de precisão de se posicionar do lado certo acho que eu tô meio do lado certo na maior parte do tempo aí olha que bacana vamos ver o que ele escreveu essa nota aqui é impagável os blogueiros de crachá Felipe Moura Brasil expõe militância virtual ligada ao governo Felipe Moura Brasil diretor do jornalismo da Jovem Pan publicou uma longa reportagem muito importante muito importante mesmo na blogueira de crachá na revista Cruz Oé expondo nomes e como atuam os militantes virtuais do bolsonarismo agindo desde dentro do governo esse o resumo o resumo tá ali o primeiro parágrafo com participação de assessor da presidência da república investidor do mercado financeiro próximo ao presidente assessores e ansiedade do órgão municipais além de blogueiros de crachá instalados no palácio do Planalto os diálogos e confissões mostram como atua a milícia virtual bolsonarista abrigada e remunerada com dinheiro público em gabinetes políticos exatamente como operava nos governos anteriores uma parte da militância virtual petista bom Constantino esse pedaço que tu destaca só te falo uma coisa no print da ferronato que tu coloca que o Otávio Facuri está respondendo a ela o tal investidor do mercado financeiro próximo ao presidente é o Otávio Facuri e se eu não me engano o 4x4 agora acho que vocês fazem meio que individual mas lá atrás no iniciozão que tinha aquele estúdio bonito e tudo mais aquele estúdio inclusive é do Otávio Facuri viu então cuidado cuidado com ele né blogueiro de ele é militante virtual o cheiro está vindo não sei que cheiro é esse estou sentindo de fato trata-se de uma espécie de petismo com sinal trocado na linha do que já havia denunciado Janaína Pascoal que percebeu postura similar àquela dos seguidores de Lula um dos nomes que mais aparecem para surpresa de ninguém que conhece os bastidores da direita populista é o do Felipe Martins quem tiver interesse em conhecer melhor o perfil dele recomendo essa reportagem da época do Grupo Globo o jovem exerce bastante influência em Bolsonaro por ser um expresse de preposto de Olavo de Carvalho no governo ele atua diretamente na articulação dessa militância como analista mas pareceu goleiro muralha sempre pulando para o mesmo lado e cantando a vitória da direita acertava a metade e analisava desde a posição de membro de diretório de partido com cargo no PSL e de olho no eventual cargo no governo em caso de vitória do seu candidato analista independente é isso Felipe Martins Zegado muuu Vera Magalhães comentou sobre o caso tem um vídeo seu eu nem vou botar aqui aquele vídeo seu comentando sobre o blog é impagável no 3x1 rapaz é impagável aquele vídeo Vera Vera Magalhães é alvo constante dessa milícia digital bolsonarista assim como tantos outros jornalistas Carlos Andresa por exemplo que também comentou a reportagem eu não vou botar o áudio né esse tweet poderia ter escrito pela Globo essa matéria poderia estar na Globo Constantino podia ter escrito pela Patrícia Campos Mello na Folha no Globo aqui tem a cara da Luísa Marluso tem um cheiro de Luísa Marluso se fosse no Globo que cara de pau irmão tu é muito cara de pau Constantino tu acha que ninguém lembra o teu passado não é tu acha que ninguém lembra a tua verdade chave 2020 não ai ai viu até os ministros Paulo Guedes Sérgio Moro são alvos dessa turma sabemos que os nacional populistas e reacionários influenciados por Olavo e Benon não engolem os liberais e enxergam em Guedes um instrumento útil no momento nada mais ah Felipe Martins chamado de Robespirralho ou Sorocabeno nas redes sociais foi responsável pela barrigada no caso da OCDE criando um baita alarde na época do apoio de Trump como se fosse não em mujer de vitória ingresso no clube dos ricos esse dia sabemos que não é bem assim que as coisas funcionam no mundo da diplomacia real a militância foi imediatamente acionada ao que tudo indica para entrar em campo defendendo o jovem assessor do governo pronto somos pagos para defender o Felipe rapaz podia ter sido por quem algo assim né é a tese do ministro é a tese do ministro a mídia só espalharia fake news dizem a reação é a prova de humildade desse pessoal para reconhecer um erro tem gente que precisa aprender a reconhecer os erros né venderam um peixe que não foram capazes de entregar e agora está como mensageiro comentamos isso no jornal da manhã de hoje a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada americana apesar da visível falta de qualificação subiu no telhado agora afinal o trunfo usado era justamente a amizade entre os dois presidentes mas e se essa amizade pouco quer dizer na prática não é assim que se constrói relações republicanas o jeitinho personalista pode ter raízes profundas fincadas na cultura brasileira mas não se pode dizer o mesmo da América Felipe Martins e essa militância dos blogueiros de crachá e Eduardo Bolsonaro com sua obsessão pela embaixada e por destruir a reputação de eventuais críticos do governo como tentou fazer comigo usando uma mentira patética acerca do meu passado mercado financeiro representam o que arde pior no governo Bolsonaro passado os anos e quem foi que criou o relacionamento com o governo americano ah o miserável Eduardo eita poxa o tempo deu razão o 03 o bananinha rapaz o banano né o banano o banano o banano não tava ontem lá velho você deu uma afinada pro banano ontem todo mundo viu até fez uns comentários no tweet eu vi lá pra falar ah o Constantino fala lá que não tem que se vender pro Centrão nem nada que Trump é o miserável e aí o Eduardo tava lá não o Trump colocou lá um democrata né ah meu Deus meu Deus meu Deus o cheiro tá me deixando maluco que cheiro é esse não sei aí olha aqui escuta o Olavo dos anti-olavistas mais assanhados só escaparão do longo braço da revolução aqueles que sempre serviram ao comum no globalismo bolsonaristas arrependidos não terão chance aí vinha né apostasia crime típico na religião do oriente Olavo não abandonou a seita o fato é que ele sentiu o golpe do Filipe Moura Brasil o golpe o bloqueio de crachá aquela matéria de formatória que foi o start foi por causa daquela matéria o bloqueio de crachá que a lista da CPM das fake news foi formada foi daquela matéria complicado né mas não mas depende do que eu implico e pra terminar o vídeo hoje termino com Felipe Martins o grande Rodrigo Constantino Bastião dos bons costumes esse tweet eu tinha um salvo muito tempo né você vê aqui o que tá tweet salvo esse aqui eu deixo salvo deixo as coisas salvo porque eu sei que vai chegar um dia que as coisas vão ser úteis pra usar né time time é tudo tio Laine digo o guru Olavo ensinou direitinho ataque o inimigo de frente a um espelho acúse-o do que você é essa gente é baixa muito baixa e você vê que o Felipe Martins não tá falando de ninguém eu encerro o vídeo hoje com essa fala a ala carreirista da direita que subiu uns degrauzinhos na vida por meio de networking de fusão de mentiras de recauchotagem de ideias alheias e da deslealdade com quem lhes abriu as portas não consegue conviver com a ideia de que alguém possa ter acendido sem vender a alma é isso né você pode reclamar pode chorar pode fazer o que quiser irmão eu tô aqui de acendia também pode falar pode dizer isso pode falar aquilo outro pode falar que tem alguém por trás de mim já foi o Fabio Faria o Carlos Bolsonaro já foi o próprio Bolsonaro o Moro já me acusou disso o Deltan já me acusou disso o Roberto Jefferson já me acusou disso o Diogo Mainardi já me acusou disso os catinguentos me acusam disso eu vou voltar agora que amanhã agora o que eu falo eu mostro o que eu falo eu mostro e quando me pedir um dossiê pelo menos tem assim sabe a consideração de saber o que é um dossiê antes de me cobrar alguma coisa saio fazendo dossiê de perfil de rede social saio fazendo dossiê de coisa que eu acho que é relevante que merece a explicação maior como foi isso daí então assim já que pediu toma agora se eu sei que é um da Flávia e até te digo uma coisa eu não tenho nenhum tipo de simpatia pela Flávia Ferronato também não tenho nada contra ela eu já tive inclusive alguns embates com alguns amigos próximos que ela tinha um cara chamado Bruno por exemplo você procurar lá o Spaces você vai encontrar um Spaces talvez gravado tem inclusive um Spaces que eu estou rebatendo também algumas teses que eu discordava bastante e que um ano depois exatamente um ano um ano cravado mesmo um dia depois falou rapaz não é que eu estava certo eu estava conversando com um cara chamado Márcio Furtado ele às vezes fazia live com a Flávia Ferronato e aí o Márcio Furtado ele meio que estava defendendo a privatização da Eletrobras e eu estava preocupado com o que poderia acontecer com a privatização da Eletrobras um ano depois no mesmo dia um ano depois o dia que foi anunciada a questão lá da JBS da AMBAR Energia comprando as coisas lá na Amazonas eu falei pô minha preocupação tinha sentido você também deve achar algum Space que eu estou discordando da Flávia Ferronato em relação a questão da reforma tributária e assim e pelo menos eu posso falar uma coisa às vezes que eu discordei no momento ela me acusou de estar cancelando milícia digital sabe a caçabista não falou nada só beleza a gente discorda e vida que segue discorda e vida que segue discorda e vida que segue meu compromisso aqui irmão só com o Jair Messias Bolsonaro se jogar baixo com o Jair Messias Bolsonaro postando aquela fake news do Alcolumbre mentira do sério eu nem ia nem falar nada mas quando eu vi assim eu vi aquele vídeo tanto que eu falei com o Manoel que tem 48 horas eu nem ia comentar eu falei eu vou deixar isso daqui deixa o cara ir falando sozinho mas não é que tu meteu aquela fake news ontem eu falei ah não aí tu me tirou do sério para cima do Jair fake news não 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 vai no meu turno fake news quanto velho pode ser quem for vou desmentir ponto final ponto final ponto final por hoje é isso fico por aqui se você não ficou chateado guarda de mim quiser me arruinar um pouco mais pode assinar no meu canal tem um time de valeu tem um peito na descrição e tem um atlas brasileiro kimpen.com quiser até olhar da uma olhada lá tem um dossiê histórico lá dá uma olhada o que é um dossiê histórico antes de me pedir alguma coisa ver se tem algum material com algum tipo de utilidade é isso né os atlas estão aí julga os atlas julga lá pega um aí destrincha vê se o ato tem algum tipo de utilidade vê se é um material né pagado vê lá o que é e é isso aquele grande beijo e abraço tamo juntos valeu meus amigos fui